Se tentam destruir-me, sou um banco da minha fé e a terra trama contra mim Querem pulhar meus toços, querem roubar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez e quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca vai olhar a mim, Deus sempre chegará na minha fé Minha sorte, Ele voltará diante dos meus olhos Se tentam destruir-me, sou um banco da minha fé e a terra trama contra mim Querem pulhar meus toços, querem roubar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez e quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me protegeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca vai olhar a mim, eu sei que chegará na minha fé Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca vai olhar a mim, Deus sempre chegará na minha fé Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos Sinceramente, Deus sempre chegará na minha fé Eu tenho a marca da promessa Vem alto, vem! Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da sobeira Eu tenho a marca da sobeira Eu tenho a marca da sobeira Amém. 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 Amém.